Bom dia, bom dia meu povo, tô muito sumida aqui Tô cansada, pra mim é bom dia porque eu não almocei ainda Acabei de chegar na rua, tava fazendo compras Só tive tempo de aparecer aqui agora Tô tava resolvendo muitas coisas Ela bebe na taça, hein fia Riquíssima, que foi bom almoço Uma semana sem fazer Lógico, gente, vou dar glória a Deus aqui Porque amanhã fez almoço hoje Vou viajar Amém, Jesus, ai meu pai Amanhã ela dá glória a Deus É quando a gente vai viajar Mas quando a gente tá lá, ela fica mandando mensagem, né? Eu mesmo não A senhora sim, fia A gente tá com saudade que eu não lembro da senhora Gente, quatro caixas e a outra ali Tá babando de inveja, né? Perguntando por que eu não comprei pra ela Mas... Deixa pra próxima, viu? Não, nega Tô rica não Comprar pra mãe não é pra mãe Não Vai começar logo por essa Você é o que, amanhã? Tô apaixonada por ela Vai ficar apaixonada Olha que linda, gente Olha esse rosa Afi Babando E essa aqui também, ó Esse mulezinho Eu tinha um desse Eu gosto de andar com mule Na verdade Faz tempo que eu não tenho Aí tem... Essa aqui é perfeita, gente Olha isso aqui Olha que sandália linda No pé fica linda Mostra a outra Também fiz a... Comprei a loja toda, né? Essa aqui, ó Olha que sandália linda, gente Já entrou um ano, devem, não foi Não, meu amor Olha isso aqui Que linda Perfeita No pé fica perfeita Fiz minhas compras de início de ano Já entrou um ano assim, ó Cada um O que devem falar Quem me ajuda, ó Meu cartão, né? Me ajuda E vai ajudar a linda, linda Que eu vou dar alguma coisa a ela Vou pensar Daqui pro final da tarde Dô, gente, uma sandália amanhã Dá, gente Diz que dá Diz que dá Eu ia falar Você vai ter que me dar, viu? Dô, a sandália Eu vou ter que me dar Mãe, a sapateria só tá muito cheia Não, mas eu não quero sandália assim, não Eu quero rasteira Normal Mãe é assim, né? Ela não aguenta ver um cartão de crédito Com limite liberado Que ela já quer dar o close dela Já quer dar os golpes Enfim Ó, não perdendo a oportunidade Vou indicar pra vocês Um cartão maravilhoso da Neon Que eu não me arrependo de ter feito Ele é crédito e débito Eu sou aprovada no crédito Graças a Deus Que eu dei de presente a ela Caríssima Dei de presente um dia desse Tá novinha Ela já quer outra Ela já quer outra Essa não basta, não? Não Eu quero a rasteira Que essa é de sair A rasteira pra andar pra ir pra rua Mãe, eu gastei caríssima Essa sandália, mulher Ainda tô pagando Essa ela já quer outra Não, eu sei Não basta não Eu amei Mas eu só uso essa aqui Quando eu vou sair Eu quero uma panda na rua Ela ficou surpreendida Quando ela falou Carla, me deu o presente desse preço Eu fiquei mesmo Eu juro que eu fiquei Que tu não é disso Você é canguinha Eu sou canguinha não, meu amor Eu sou economista Mão de vaca Sou não, Bi Eu amei É linda, gente Eu fico tão feliz E aliviada Quando eu pagar as minhas dívidas Aí eu chego na loja Tão feliz, né Pra fazer compras Pedi a relação A mulher das minhas Pra ver se tava devendo alguma coisa 115 reais A bonita comprou em meu nome Eu vi que é mole Não tenho paciência Pra essa mania De limpeza de manhã, gente Ela é o tempo todo assim Acredita, hein Mãe, é o tempo todo Limpando essa casa Na verdade é só a cozinha Que ela tem o xodom A casa ela nem liga A parte toda da casa Agora essa parte Lá não suja não Aí, ó O que cai lá Acha aí, ó Gente, eu vou ter que comprar Outra sandália pra manhã Porque Por que eu vou ter que comprar? Porque manhã não tem a mesma Numeração que eu O pé de manhã é pequenininho Calço 37 Calço 35 Então eu vou ter que comprar Não posso dar As que eu comprei Artura Osurda Vai, vai, vai Vai, vai Vai